Salve Zona Sul Vale DJ News ou CWP Contempla o estado de espírito ou retrocesso Exemplo, madruga fria e entre maços eu penso É diferente pro que difere Ansiedade que contagia ou entre os loucos A insônia sempre aberta, desfazendo o eu Pisco o universo que há por dentro Sussurros, tormento em meio, aneblindo o talento Sem matar leões por dia, renegando que sou covarde Vamos aos fatos, tomo ele e se pafa a sua amizade Se encargo de consciência verdadeira ao expressar diariamente Dragões tento superar, sobrando esperança ao conquistar A hipocrisia continua por bens materiais Selva, sistema, servil, vença de bandeja Estudar por gerações foi assim a fim de fazer decorar Aluna meba futuramente ser manipulado Mais um operário totalmente alienado Selva, sistema, servil, vença de bandeja Estudar por gerações foi assim a fim de fazer decorar Aluna meba futuramente ser manipulado Mais um operário totalmente alienado Conhecimento é competência técnica Muda conforme a ciência pro grid, mano Amor ao próximo é que o subverte nesse plano Cuidar do próximo também é cuidar de si, irmão Cortex paralímbico, mente e corpo fazem conexão Responsável por diversos transtornos mentais Esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar Gerando mudança no seu modo de observar E discernir muitos valores adulterados existentes em nosso meio Tornando assim a mudança do mundo possível Põe-se muda o mundo interno, metamorfose é intuito Mudando o nosso interno, quem está ao nosso redor É afetado diretamente por nossas atitudes, certo? Mas poderás mudar algo, lutar pelo que buscas Entendido com propaganda, consome o que a indústria Disponha você mediante valor aquisitivo É pique 36 vezes, está preso no consumismo Dá vazão ou duvidar, será que é isso mesmo? Me diz o que faz o presidente ou um prefeito A tropa de vampiros tomaram o duro Abriu o olho meus imersos na soberba do ouro de tolo A criança quer que assim seja, continuemos Os merdas acomodado, doando mais que o dízimo Oferta com média na quebra, pagando de rei A vendita prospera, as encresias do circo Selva sistema, serviu vencer de bandeja Ao estudar por gerações, foi assim a fim de fazer decorar Aluna meba, futuramente se manipulado Mais um operário totalmente alienado Salve CPO